Ser imigrante é ser valente, é estar distante, é estar presente, é ter saudade daquilo que era ser, é ter vontade de voltar onde nasceu. Saíste da tua terra e lá partiste sozinho, despediste-te da serra e do teu belo cantinho. Tu partiste com tristeza e vontade de chorar, mas no peito a numereza e a firme certeza de ouvir a voltar. Ser imigrante é ser valente, é estar distante, é estar presente, é ter saudade daquilo que era ser, é ter vontade de voltar onde nasceu. Quantas vezes tu cantaste, com vontade de chorar, quantas vezes tu pensaste, num outro ali a voltar. Mas tu foste resistente, lutaste com o dançador, hoje tudo é diferente, vives feliz e contente, tens mais força e mais valor. Ser imigrante é ser valente, é estar distante, é estar presente, é ter saudade daquilo que era ser, é ter vontade de voltar onde nasceu. Hoje como imigrante, português é soriano, tu trabalhas confiante, tentas voltar da noiano, por cada um de vocês. Um sentimento profundo, tenta voltar outra vez, tenta voltar outra vez, é soriano, português, em qualquer parte do mundo. Ser imigrante é ser valente, é estar distante, é estar presente, é ter saudade daquilo que era ser, é ter vontade de voltar onde nasceu. Ser imigrante é ser valente é ser valente, é estar distante, é estar presente, é ter saudade daquilo que era ser, é ter vontade de voltar onde nasceu. Ser imigrante é ser valente, é estar desta semana, Oh, minha linda terceira, onde um dia nasci Tu és para mim um lindo jardim, como tu eu nunca vi Tu és para mim um lindo jardim, como tu eu nunca vi Os teus campos verdejantes, da mais bela natureza Pescador ao mar e o gado a pastar, oh, ira de tanta beleza Pescador ao mar e o gado a pastar, oh, ira de tanta beleza Tu tens duas cidades, tão lindas que elas são Angra tem história e a praia, vitória, beleza deste torrão Angra tem história e a praia, vitória, beleza deste torrão Tuas lindas freguesias, oh, que grande mar a filha Parecem estrelas e dagos, novelas, abraçam-no toda a inga Parecem estrelas e dagos, novelas, abraçam-no toda a inga Quando chegam no verão, as tuas festas afamadas Tu tens tradições, arraia exposições e as famosas torrão